E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e neste vídeo eu quero dar uma dica para vocês aí de como resolver um bug do game. Galera, é o seguinte, depois dessa última atualização de Assassin's Creed Valhalla, atualização 1.2.2.1, aconteceu um bug aqui comigo galera. E se caso acontecer com vocês, neste vídeo eu vou explicar para vocês como resolver, é o seguinte, depois dessa atualização eu não estou conseguindo aí chamar um corvo galera, ele não aparece de jeito nenhum, a montagem você consegue chamar, e as outras opções aqui né, verifiquei no menu, renunciei o game, mas não aparece galera. Mas por acaso eu consegui resolver, e queria mostrar para vocês aqui como resolver tá, primeiramente galera, deixa eu mostrar para vocês aqui que o game aqui está atualizado na última versão né, que é essa versão aqui ó, 1.2.2.1. O que vocês vão fazer galera, vocês vão vir aqui bem no assentamento tá, e chegando lá vou mostrar para vocês o que tem que fazer galera, beleza, vamos lá então. O bug meio chato né, sendo que a gente usa muito aí, o corvo né, para localizar algumas coisas aí no game, e acho que atrapalha né, na hora de jogar aí, então com essa dica aqui vocês vão conseguir resolver esse bug tá, o game está tendo algumas travadinhas também, infelizmente né, depois dessa atualização aí, eu acho que não ficou tão bom. Bom galera, já chegamos aqui no assentamento né, onde nós vamos aqui primeiro, é aqui ó. Bem aqui neste local galera, é, onde a gente aí troca a skin aí do, do cavalo né, e também troca a skin do corvo, o que vocês vão fazer galera, chegando aqui. É só conversar com esse personagem aqui, eu gostaria de ver o seu estoque, dá aquela olhada no estoque, aí muda aqui para aviário, aí é o seguinte, vocês vão fazer galera, vocês escolhem qualquer skin que tem aí para o seu corvo tá, e equipa ela, beleza. Bom, já equipei um aqui, mais nada para hoje, é só isso galera, agora vamos ver aqui se vai funcionar né. E aí galera, beleza funcionando ó, normalmente. Gente, foi só trocar a skin lá, já deu certo ó, temos aí, é, chamar o corvo de novo, beleza. Galera, comenta aí se aconteceu com vocês tá, se tá acontecendo algum outro bug diferente aí, é, porque se eu puder ajudar vocês galera, pode contar comigo aí, beleza. Então galera, se você gostou dessa dica aí, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aí para seus amigos saberem, e para poder ajudar eles também tá. E se você é novo por aqui, não se esqueça, se inscreve, ative o sininho, e é nóis. Valeu galera, tamo junto, fui. Tchau.